Olá, muito bom dia para você que acompanha o grupo Bom Dia, a TV Bom Dia, o Jornal Bom Dia pela internet. Nós estamos começando mais uma live, um momento que nós temos aí todos os dias, quase que diariamente, de segunda a sexta-feira, para conversar com você que está em casa, nos acompanha pela internet e também para conversar com várias autoridades aqui da nossa região, seja na área de economia, de saúde, questões em gerais, como por exemplo hoje a área de ensino e educação, para falar um pouco mais desse momento da pandemia e tudo que está acontecendo e está sendo afetado. Bom, na nossa entrevista de hoje, na nossa live de hoje, participa conosco aqui a coordenadora geral do 15º núcleo do Cepergs, aqui de Erechim, Marisa Betiato, que está via Skype conosco. Também está online aí a repórter do jornal Bom Dia, Amanda Mendes, que participa principalmente dos setores e reportagens da área de ensino. Começo cumprimentando a coordenadora, seja muito bem-vinda, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Amanda. Bom dia para todos que acompanham esse programa da TV Bom Dia. Bom dia, quero dizer aqui que a gente foi pego de surpresa com essas ferramentas novas, né, e para mim, então, enquanto 15º núcleo, é sempre uma satisfação muito grande participar da forma de comunicação, enfim, de divulgação do trabalho e também da situação como está hoje no estado do Rio Grande do Sul, em relação aos professores. Muito bem. Cumprimento também a nossa colega Amanda Mendes, que está conosco. Bom dia, Amanda. Bom dia, Leandro. Bom dia, Marisa. Bom dia a todos que nos estão acompanhando nesse momento. Amanda, já, você pode começar fazendo a primeira pergunta à coordenadora. Coordenadora, a gente está com as aulas suspensas desde o dia 20 de março, né, então são mais de dois meses. Nesse período, a rede estadual tem trabalhado com as aulas remotas e, na quarta-feira, o governador Eduardo Leite, ele anunciou, né, o retorno das aulas nas redes públicas e privadas com o ensino remoto, com o ensino à distância disponibilizada na internet para os estudantes. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre uma análise, né, sobre como que vai ser esse retorno, como que os professores estão preparados, porque a internet vai ser disponibilizada só para os estudantes, todos os professores têm acesso à internet, quando não têm acesso à internet, tem também aparelhos que possam possibilitar esse ensino à distância? Bem, Amanda, então, como você já comentou, nós, foi, então, suspensa as aulas presenciais a partir do dia 19 de março, né, sem data prevista de retorno. Então, cada, de tempo em tempo, assim, cada 15 dias, cada 30 dias, o governo do estado, então, vem fazendo análise, anunciando qual a forma de trabalhar, enfim, com os alunos. Quanto ao material, quanto à forma dos professores, assim, a disponibilidade de instrumentos para que isso aconteça, né, porque no início até, nos primeiros dias, foi assim, meio que não se sabia muito o que fazer, né, porque tanto da parte do governo quanto da parte dos professores, mas logo em seguida, então, começou as aulas remotas, né, através, enfim, da mídia ali. O que que é, qual a dificuldade dos professores em relação a isso tudo? Acontece que o estado tem disponibilizado agora, então, a partir de agora, para os alunos, e os professores, até este momento, e provavelmente vão ter que continuar fazendo isso, usando os seus próprios instrumentos, a sua internet, o celular, o notebook, abrindo praticamente a sua casa para todos, né, porque como nós estamos agora dentro das nossas casas, enfim, no caso meu aqui, né, a gente abre as cortinas da nossa parte mais privada, né, Então, também isso é uma dificuldade, de certa forma. E que, bem ou mal, cada professor teve que ir atrás da forma como achou disponibilizar as suas tecnologias, enfim, particulares, onde que o governo não tem, então, incentivado e nem disponibilizado recursos para isso, né, Então, cada um tem que estar tendo que ser virado da forma que pode, né. A gente sabe também da dificuldade, como a nossa geração, né, a questão de lidar com isso tudo, né. Então, é uma forma diferente que foi pego de surpresa, mas isso também está fora da nossa alçada, tanto de governo como nossa, né, é uma questão mundial, uma questão imprevisível, né, que não teve como se preparar para isso, mas está se dando conta, sim. Agora, a questão dos alunos de ter acesso a esse conteúdo, de ter acesso, aí é outra questão mais polêmica ainda, né, mas o que eu digo assim, que o governo não tem dado incentivo financeiro nenhum, no sentido assim, por exemplo, o professor está usando todos os seus instrumentos particulares para fazer isso, né, Então, a dificuldade, onde que você busca, através do governo, então, o incentivo para que possa se aumentar a potência da internet, que não teria um bom celular, teve que tirar do seu bolso, mesmo o governo, os professores estando nessa crise, né, tendo que trocar aparelho de celular para que tenha mais potência, enfim, aumentando ali a internet também. Então, essa é a dificuldade. Coordenadora, o governador falou, foi questionado na entrevista coletiva que ele deu no dia que anunciou o sistema de retorno às aulas, por que que o CPEGS não havia sido chamado para debater em conjunto esse retorno? Como é que a senhora avalia esse retorno que eles chamam de gradual? Como a senhora já falou, com todas as dificuldades online e com a projeção de voltar às aulas completamente no sistema, apenas lá em setembro? Como é que a senhora avalia esse retorno do governador? Bem, o governador não tem chamado o CPEGS, nem no período ali, de todas as alterações, as leis, enfim, né, foi conseguido, foi ter tido algum avanço diferente, né, do que o governo tinha proposto lá nas alterações do plano de carreira, da previdência, através do diálogo que o CPEGS teve com a Assembleia Legislativa. Foi ali que foi conseguido, então, algumas alterações, alguns avanços, né, não foram, não dá para dizer conquistas, mas que a gente conseguiu dar uma amenizada, então, nas alterações das leis. Com certeza, não seria diferente agora, neste momento, né, o governo também não chamou o CPEGS para dialogar das possibilidades do retorno, sabendo que o governo, na verdade, ele sabe que as escolas não têm condições de retornar, que as escolas não têm, não têm todo esse aparato de recursos humanos, por exemplo, pessoal da limpeza, pessoal da merenda, mesmo professores, ainda está faltando muitos professores nas escolas estaduais, até porque teve, né, ali no início do ano letivo, praticamente, quer dizer, 30 dias após o início do ano letivo, ainda não tinha sido completo o, a carga horária, enfim, de professores, o número suficiente nas escolas, imagina com toda essa revolução aí, né, nas escolas. E acredito, assim, que, claro, a educação está sendo atingida, né, tanto quanto outras áreas, mas nós temos, assim, a gente está se questionando de que forma realmente isso poderá voltar em forma de aulas presenciais, né, que o governo está anunciando agora para setembro, lá para setembro, voltar ao normal, né, mas que, gradativamente, vai acontecendo aulas, né, a turmas retornando e coisas assim. Não temos, nós nas escolas ainda, não tem se conversado muito, mas a gente sabe, tem presente isso, que já vinha defasada a educação, já vinha com muitas dificuldades, imagina agora, neste momento. Será, realmente, assim, ó, temos que sentar e dar uma conversada, né, se a gente, qual é a posição realmente do CPERS em relação a isso, sabendo que as escolas não têm condições de ter o retorno dos alunos, em virtude, né, da pandemia ali. Amanda? Só um minutinho. Acho que estão me ouvindo? Isso, estamos ouvindo, pode falar. Professora, além dessas questões que a Sarah já comentou, com relação ao retorno, né, das aulas nas escolas estabelares, essa é uma pergunta que eu iria fazer, né, para além de estrutura, de mais pessoal, o que é preciso para as escolas da nossa região, da região do Alto Uruguai, para que se tenha um retorno, seja a partir de setembro, enfim, mas para que os estudantes retornem? O que hoje é preciso para as escolas da nossa região? Olha, é necessário que o governo preencha, então, né, dentro da necessidade do momento também, inclusive, que reforce a questão do pessoal da limpeza, tá, porque vocês imaginam secar de cada duas, de duas em duas horas, né, tem que fazer toda a higienização das carteiras, das salas, das maçanetas de porta, tudo aquilo que o governo vem anunciado, por quê? O que eu me refiro, assim, a fala, para quem está fora, para quem está lá do lado de fora e olha, é uma situação. A impressão que dá é que as escolas estão equipadas com recursos humanos, com material, né, com álcool gel, enfim, máscara, isso tudo. O que é necessário que o governo, equipe, coloque, então, à disposição das escolas? Esse material todo, tá, e mais recursos humanos disponíveis, então, para que faça essa higienização. sabendo, claro, Amanda e Leandro, que é muito difícil o controle das crianças, dos adolescentes, dos próprios jovens, se nós, que somos adultos, temos muita vontade, assim, de se aproximar das pessoas, dar um abraço, né, como é que tu vai controlar os alunos, né, todo esse tempo distante, e no momento que eles chegam, então, é muito difícil, mas o que o governo realmente vai ter que fazer para o retorno às aulas, mesmo que seja lá em setembro, né, e mesmo nesse período agora de julho, que ele tem anunciado, que voltará em partes, enfim, não se sabe muito bem o que são esses grupos, se for ensino médio, ensino superior, enfim, né, ele vai ter que providenciar todo esse aparato, enfim, de recursos humanos, que seja em forma de material mesmo, né, mandado para as escolas, ou de recursos que as escolas possam, então, fazer a sua aquisição. Governadora, a minha próxima pergunta é referente à questão salarial. O CPEGS sempre defendeu aí a posição do governo do Estado de que o governo precisa pagar em dia os professores, é algo essencial, né, e nos últimos anos, ano a ano, vem debatendo isso, sai governo, entra governo, e agora, com a questão da pandemia, a parada nas escolas, pouco tem se falado. Esse é um assunto que ainda é debatido dentro do CPEGS, essa questão salarial, o atraso, o pagamento, os benefícios dos professores, como é que a senhora vê agora, nesse momento, como é que a direção do CPEGS está agindo neste assunto? Bem, Leandro, o que a gente tem feito toda a luta, a greve que vocês acompanharam aí, né, mesmo assim, ainda foram votados os projetos, como coloquei antes, deu uma amenizada em virtude do diálogo que o CPEGS conseguiu ter com a Assembleia Legislativa, mas, mesmo assim, o governo continua atrasando o salário, inclusive voltou a parcelar salário, tá, hoje, hoje, 29, está, então, sendo depositado uma parcela de 1.800 reais, foi uma parcela de 1.500, aí depois teve uma parcela de 700, agora 1.800, e a previsão para o término do pagamento do salário do mês de abril será 12 de junho, tá, então, assim, a lei não só voltou a atrasar o salário, mas voltou a parcelar e atrasar. O que nós temos, claro, a gente está debatendo, sim, né, e agora, inclusive, com uma proposta do governo federal de congelar por mais dois anos ainda o aumento ou a reposição salarial dos, enfim, dos funcionários, e, claro, que o Estado, o nosso governador, não deixaria por menos, né, se manifestou já apoiando isso tudo. Onde que a proposta foi a seguinte? No período, ali, de negociações, então, em 2020, né, a reposição salarial, o valor que o piso nacional teve de 12,84% em janeiro de 2020, foi retirada da parcela dos triênios, né, que os professores vieram acumular no decorrer da sua vida funcional, foi tirado, Então, o aumento real de salário não teve nada, nenhum aumento de real de salário. Porém, a proposta do governo, enquanto executivo, era, nos próximos anos, retirar, continuar retirando da parcela dos triênios. Na negociação foi conseguido, então, que só retirasse em 2020, e em 2021 os professores passariam, então, a ter um ganho real de salário no momento que aumentaria o piso nacional, dentro da porcentagem do piso nacional. Mas, claro que a gente está vivendo essa pandemia, a economia está do jeito que está, porém, nós não podemos mais dois anos ficar ali sacrificando a vida financeira dos professores, funcionários de escola, né, servidores públicos estaduais na área da educação, vim sacrificar mais dois anos a vida financeira, porque nós já estamos com seis anos de defasagem. Seis anos sem um aumento real de salário. Nada. Imagina mais dois, são oito anos. Então, o CPR, sim, está ainda nessa luta, nessa negociação, né, vem negociando com o governo, porém, se for uma lei federal, que os estados estão apoiando, enfim, com certeza vão se adequar, enfim, à lei federal, não sei o que será realmente assim, ó, vai ficar muito mais difícil do que está sendo agora, porque não é só a sociedade em si, os demais trabalhadores que estão sofrendo com a pandemia, com tudo isso, mas também, nós também da educação estamos sofrendo com isso, porque a gente também precisa ir para o mercado, abastece o carro, enfim, tanto quanto outras pessoas, né, outros servidores, outros trabalhadores fazem para poder, então, trabalhar, mesmo como nós estávamos conversando. Essa adequação às tecnologias, o professor teve que tirar do seu bolso, né, aumentar a potência da internet, comprar, muitos tiveram que melhorar o seu celular, tá, enfim, adquirir notebook para poder trabalhar, enfim, com os alunos, e assim, ou computador, enfim, saiu de onde isso? Saiu do bolso do professor. Amanda? Marisa, para além do que a gente já comentou até agora, a questão dos conteúdos, dos recursos e do salário, a suspensão das aulas trouxe mais alguma demanda que o CPR esteja reivindicando, por exemplo, a questão do retorno às aulas tem a questão também de recuperar, né, o conteúdo, a gente já se falou bastante de que se vai perder alguns conteúdos, mas talvez esse ano letivo ele vá até o ano que vem, né, o nosso ano letivo 2020 ultrapasse o ano de 2020 e chegue a 2021. Essas questões de férias, como que está essa questão para os professores? Bem, então, agora, né, de 4 a 18 de maio, os professores tiveram, gozaram suas férias, né, de julho, né, as férias, os 15 dias de julho, enfim, já foi adicipado. Aí, do dia 18 de maio até 30, até 29, que seria hoje, né, esses dias, eles serão recuperados lá no final do ano pós, lá, né, a previsão do término do ano letivo, geralmente, é lá para o dia 20 de dezembro, então, será recuperado esses dias. Agora, tem as aulas presenciais. Mas, a preocupação, realmente, também, dos CEPERS é a questão do conteúdo dos alunos. Também, os CEPERS teve uma, foi feita uma campanha, né, online, na semana passada, sobre adiar o Enem, o adiamento do Enem, que daí foi conseguido adiar o Enem, porque, o que que acontece, o que que vocês, como é que esses alunos vão preparados para o Enem, né? A gente sabe que quem tem mais possibilidades, que tem mais, financeiramente, mais abastado, tem acesso às tecnologias, tem acesso ao conteúdo, tem acesso a leituras, enfim. Mas, aqueles que não têm acesso às tecnologias de ponta, eles, com certeza, eles vão sair perdendo muito isso. E, os CEPERS defendem, claro, que todos têm a mesma oportunidade. Bem, o retorno às aulas, que a gente também não sabe quando, né, não tem como prever, agora está, o governo está montando ali, enfim, um calendário, e a gente também tem que ver se realmente isso vai acontecer. Nós sabemos, inclusive, que aqui na nossa região, a curva está subindo agora, né, em relação ao coronavírus. E teve, já, países em que retornaram nas aulas e tiveram que suspender novamente. Então, como ficam os alunos em relação ao conteúdo em si, né? É muito difícil, assim, a gente, claro, prever diante disso tudo. Mas, o que o CEPERS defende, claro, é que esses alunos, agora que o governo tem anunciado, que vai fornecer, então, internet, aparelho, enfim, links, enfim, para esses alunos ter acesso ao conteúdo. Mas, a gente sabe também que é muito diferente a aula presencial e aquele aluno que está em casa. Às vezes, uma família com três, quatro alunos, mas pai e mãe que precisa, às vezes, tem acesso a um celular, tem um aparelho de notebook, o computador, quanto tem ainda, né? A gente sabe que não é assim, na realidade, como o governo prevê, né? Como eu falei, quem olha de fora, para quem nunca, não está lá numa escola pública, não consegue prever, entender e sentir o que realmente é a escola pública mesmo, né? Que lá, todos têm que ter as mesmas oportunidades. E agora, com a pandemia, com certeza, não terá isso aí. Porém, o que o CEPERS defende é que, claro, o Enem aconteça posterior ao encerramento do ano letivo. A questão de férias aconteceu agora, nesses 15 dias, com certeza, quando retornar o ano letivo e encerra-se o ano de 2020, sim, eles terão direito, sim, aos seus 30 dias de férias, como aconteceu também ali no período da greve. Agora, quando isso vai acontecer, se for março, fevereiro, março, abril de 2021, a gente também não tem como prever isso, né? Então, eu acredito que vai, assim, uns dois anos, dois a três anos para voltar ao normal, não volta, né? Mas, como era antes, mas assim, para reorganizar isso tudo. Mas a grande preocupação realmente é a questão desses alunos, o conteúdo, e também, assim, para quem está lá no terceiro ano do ensino médio, que vai para o Enem. Como esse Enem vai, o que esse Enem vai cobrar desses alunos nesse período, né? Não sei se eu consegui responder, Amanda. Claro, claro. Pessoal, a gente vai, a gente tem bastante assuntos, né? E é bom detalhar um pouco, né? Então, a gente... O secretário de Educação, Faisal Karam, falou naquela mesma coletiva que eu comentei agora há pouco do governador, que as escolas deveriam implantar esse sistema online em 2021. A senhora, diariamente, conversa com seus colegas, através do CEPERGS, da vivência nas escolas, que vocês acompanham. Essa informação, dessa implantação, desse sistema online, que eles chamam aí para educação, algum momento foi passado para os professores? Já tinha sido conversado sobre esse Google Educator, alguma coisa assim que eles estão chamando? Não, não. Inclusive, assim, os professores, o próprio CEPERGS, não está sendo consultado se isso procede. O que está acontecendo é que está vindo de cima para baixo, né? Está sendo implantado como... despejado de cima para baixo, sem saber se é realmente os professores ou o próprio CEPERGS, que é a entidade que representa a categoria. Como vê essa forma de educação? E também o que a gente está pensando, né? E temos que ter esse cuidado, que daqui a pouco, em virtude da pandemia, usando isso tudo, o governo começa realmente a implantar a educação domiciliar, por exemplo. A educação à distância, né? E daí, como ficam os profissionais, os profissionais, os professores, enfim, né? E a gente sabe, né? Vocês da comunicação também devem perceber que é muito diferente os alunos estarem presencial lá com o seu professor, que explica, e que um interage com o outro dentro de uma sala de aula. Às vezes, um entendeu um conteúdo, outro não entendeu, daí explica. Essa interação entre os alunos, isso não existe, né? E nós não temos preparo e não temos estrutura para implantar essa educação domiciliar, educação à distância, educação, sei lá que nome que você dê, mas que no fim tem o mesmo objetivo. É uma forma do governo, sim, se desfazer, enfim, dos seus profissionais de educação. Amanda? Oi, bom, na minha parte era mais ou menos isso, só queria que a Marisa quiser complementar alguma coisa que ela tenha falado já, se tem mais alguma demanda que ela queira destacar aqui para a gente. Bem, não, eu quero colocar, sim, que a gente está acompanhando, né, no dia a dia todas essas alterações, inclusive voltando, desculpa, antes eu acho que não encerrei o assunto, a questão também do pagamento. Ontem, por exemplo, o governo lançou no portal do servidor, aliás, anteontem, na quarta-feira, lançou no portal do servidor o novo contra-cheque, tá? O contra-cheque de acordo com a reforma que teve do plano de carreira, que foi aprovada em, foi sancionada em fevereiro. Bem, aí gerou uma crise muito grande entre a categoria, tá? Porque daí ninguém conseguiu entender nada. Aí ontem, ontem, na quinta, já foi lançado, então, o contra-cheque no portal do salário do mês de maio, o contra-cheque, né, não significa que tenha salário. Enfim, para as pessoas começarem a se entender, entender um pouco a forma como vai ficar isso, essas alterações. O que eu quero dizer assim, é que diante, é muito triste, é de certa forma desesperador, diante de tudo isso, né, dessa pandemia, o governo não atrasou, não prestanejou um minuto para colocar mesmo em prática todas as alterações. Então, nós, nós profissionais de educação, temos que nos adequar à pandemia, que nos adequar às tecnologias, adequar à sala online, enfim, tudo isso que o governo está prevendo agora para o mês de junho, né, que vocês têm acompanhado esse calendário, enquanto que o governo não arredou pé uma vírgula para, então, dizer, ó, vou implantar a partir de, né, deixar passar isso tudo, o pessoal, isso é muita maldade, sabe, isso é maldoso, porque, assim, o que é da parte deles, vem de cima para baixo, implanta, como o repórter Leandro colocou, né, da educação ali, de se adequar à educação online, enfim, né, para 2021, e o governo não, ele não arreda, né, o que é dele, é dele, mas os professores, os profissionais de educação vão ter que se adequar, isso, assim, ó, é muito triste, assim, ó, daí a gente pergunta, como fica o emocional dessas pessoas? É verdade. Nós conversávamos aqui em outro momento com o pessoal do jornalismo, e eles citaram exatamente isso, que algumas profissões, como a do jornalista e a dos professores, e principalmente a dos professores, que são os formadores de todas as outras categorias, né, são a base de todos os profissionais, a formação de todos os profissionais, estão cada vez mais desvalorizadas, né, por isso, nós estamos chegando ao final dessa entrevista hoje, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de nos atender hoje, coordenadora, é fundamental que, mesmo nesse período de pandemia, a gente siga falando aí desse trabalho que o CEPERGS sempre faz, de lembrar e valorizar e cuidar dos professores aí da rede estadual, que são sempre importantes na formação aqui da nossa comunidade do Estado. Muito obrigado pela sua disponibilidade e de estar conversando conosco, e o Grupo Bom Dia fica sempre com as portas abertas para a gente estar debatendo esses e outros assuntos importantes aí do CEPERGS. Obrigado. Bem, então, obrigada, né, pela oportunidade, agradeço, né, de coração, enfim, oportunidade, né, agradeço a Amanda por ter me procurado e estou à disposição, né, eu sei que é um período difícil esse manuseio, né, das tecnologias, enfim, a gente era acostumado mais presencial o nosso trabalho e o de vocês também, mas isso faz parte, vamos nos readequando aí, né, a nossa forma de comunicação. mas estou disponível, sim, agradeço a todos os ouvintes, agradeço a vocês da TV Bom Dia por ter nos procurado. Obrigado também a colega Amanda Bentes que participou conosco nessa entrevista. Obrigado, Amanda. Obrigada, Leandro, obrigada, Marisa, e a todos que nos acompanharam. Muito bem. A live do Grupo Bom Dia de hoje fica por aqui, você pode rever essas e outras entrevistas no site www.tvbondia.com. Logo mais, às dez e meia da manhã, tem um minuto Bom Dia com o Natan Bretenbach e as informações aqui da nossa região. Um bom dia para você.